O Guarame do Paraguai fez eu rir até demais Coríntia chora não, libertadores nunca mais O Guarame do Paraguai fez eu rir até demais Coríntia chora não, libertadores nunca mais Salário atrasou tudo, guerreiro fala muito Não quero e não vou parar de rir Gamba, eu vou te infernizar, cê pode acreditar Alface, chora aí, eu tô rindo de tudo Tavam se achando muito, achou que ia ganhar do Guarame Mas não, nem no Itaquerão, que é nosso entulhão Favela chora aí, eu tô rindo de tudo Tavam se achando muito, achou que ia ganhar do Guarame Mas não, nem no Itaquerão, que é nosso entulhão Favela chora aí, o Guarame do Paraguai Fez eu rir até demais Coríntia chora não, libertadores nunca mais Não, 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 não Tchau!